As Grutas de Dunhuang Estas são as montanhas Mingxá, a nordeste da província de Gansu. Aqui encontram-se as 492 grutas deste tesouro mundialmente famoso da arte da antiguidade, as Grutas Mogao em Dunhuang. Hoje vamos observar a Gruta de Número 45, construída há 1.200 anos, quando a dinastia Tang estava em seu apogeu. Com 4 metros de altura, a Gruta possui um teto em forma de guarda-chuva aberto. Com uma área de 29 metros quadrados, a Gruta é uma combinação das artes da pintura, da escultura e da arquitetura. A estátua do nicho frontal é a figura principal da Gruta. Sakyamuni ensina as escrituras budistas. Este é Giaia, um de seus principais discípulos, retratado aqui como um ancião extremamente sábio e erudito. Este jovem monge, envolto em vestes características, chama-se Ananda. As Bodhisattvas, Guan Yin e Dashisi, são descritas como jovens virgens dóceis e tímidas. Estas figuras de aparência e tamanho próximos aos de um ser humano, medem cerca de 1 metro e 76 centímetros. Os quatro reis celestiais incorporam a majestade e o poder ilimitados dos cânones budistas. Neste nicho de 5 metros quadrados, o artista retratou uma variedade de personagens. Velhos e jovens, homens e mulheres, militares e civis de classes sociais distintas. De forma alguma, o passar dos séculos imporou o brilho de seu esplendor. Os Budas e as Bodhisattvas estão dispostos de maneira a tirar melhor partido de sua beleza. As Bodhisattvas Guan Yin e Yang estão retratadas nas laterais deste nicho, com a destreza no manejar dos pincéis e meticuloso uso dos pigmentos. Até mesmo a textura da pele salta aos olhos. O teto do nicho mostra duas Bodhisattvas explicando as escrituras, enquanto seus discípulos as escutam atentamente. Pode-se ter uma ideia do quão mais difícil era pintar aqui do que numa superfície aberta e plana. A época de ouro da arte budista na China aconteceu durante a dinastia Tang. As pinturas deste período são notórias por sua suntuosa magnificência. Uma parede à direita existe um grande afresco acerca de uma lenda sobre injustiça e vingança, o qual descreve a história através de quadros em ambas as laterais. A lenda nos conta do príncipe coroado, Adu, que após subir ao trono, manda aprisionar seu pai, o rei, e perseguir sua mãe, a rainha. O príncipe faz isso para vingar-se, pois acredita ter sido assassinado pelo rei em uma encarnação anterior. A rainha lamenta o próprio destino. No entanto, Buda lhe diz que se ela se converter ao budismo e tornar-se uma devota fervorosa, será libertada de seus sofrimentos e irá para o céu. Isto é uma representação do paraíso. Onde Buda é o Todo-Poderoso. Deuses e deusas interpretam músicas celestiais. Enquanto que seres alados dançam. Na parede, à esquerda da gruta, está a figura da Bodhisattva Guanyin, cercada por uma quantidade de figuras menores que demonstram seus atos de bondade e misericórdia. Esta pintura da dinastia Tang é chamada Naufrágio. Aqui podemos ver como era feita a navegação há doze séculos. Nesta ilustração, mercadores da região oeste, que costumavam viajar pela estrada velha da seda, erguem suas preces a Guanyin para libertarem-se de um bando de salteadores. Esta obra é chamada Orando por uma Criança. Acreditava-se que Guanyin era capaz de dar filhos ou filhas a aqueles que orassem em seu nome. Ela também abençoava e protegia os amantes. As pessoas costumavam depor suas esperanças de felicidade em Guanyin. E não há como calcular quantos devotos ajoelharam-se neste chão em súplicas plenas de fé. A parte central do teto também foi decorada. Estes são anjos budistas, ou Apsaras. E à volta deles, vários seguidores do budismo. Por sobre a entrada da gruta, estão representados episódios da história do budismo. Mesmo após 1.200 anos, estas inestimáveis obras de arte não perderam nada de sua glória do passado. A parte central do teto também foi decorada. 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 Amém. 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 Amém.